A pisadinha, doze por oito A pisadinha continua, brega e vinho Sexta-feira eu vou sair, vou curtir, vou farrear Junto com a mulherada, eu acabo de chegar É na frente dos paredões, vou fazer você pirar Chame logo essa novinha Para meu batera, para, 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 para Fala novinha, fala, vai Agora vou começar Bota a mãozinha na cabeça, agora desce um pouco mais Dá uma revoladinha e que senta no colinho do papai Senta no colinho do papai Senta no colinho do papai, vai Senta no colinho do papai, tá maneiro, tá gostoso Desse jeito eu quero é mais Senta no colinho do papai Senta no colinho do papai, vai Senta no colinho do papai Do jeito que ela balança, desse jeito eu quero Eita É nossa Sexta-feira eu vou sair, vou curtir, vou farrear Junto com a mulherada, eu acabo de chegar É na frente dos paredões, vou fazer você pirar Chame logo essa novinha Fala Vai, 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 vai Fala minha novinha, fala, vai Vai, vai, vai Toca a cruzadinha pra mim, vai Toca o senhor Agora vou começar Bota a mãozinha na cabeça, agora desce um pouco mais Dá uma revoladinha e que senta no colinho do papai Senta Senta no colinho do papai Senta no colinho do papai, vai Senta no colinho do papai Tá gostoso, tá maneiro, desse jeito eu quero é mais Senta no colinho do papai, mamãe Senta no colinho do papai Senta no colinho do papai Do jeito que ela balança, desse jeito eu quero é mais Do jeito que ela balança, desse jeito eu quero é mais Robson CDs, o Moral de Sampa, divulgando tudo